O vereador Ricardo Cruz comentou a visita que fez a Brasília para tratar da legislação para quem comete crimes contra animais. Nós estamos nessa luta para tentar realmente, de fato de verdade, acabar, colocar o medo, coibir, assim como nós vemos na lei Maria da Penha, que ela tem atuado para coibir a violência contra as mulheres, nós estamos agora atuando forte e vamos, se precisar voltar a Brasília mais vezes, nós voltaremos. Mas eu acredito que aqueles senadores que se propuseram a nos ajudar nessa lei, com certeza, vão fazer a sua parte. E logo, logo nós estaremos vendo essa lei funcionando. E você, covarde, covarde, que agride um animal inocente atrás das cadeias, atrás da cadeia. Nós queremos ver você maltratar o animal atrás da cadeia, preso. Então, essa é a nossa luta, a nossa militância. Fomos eleitos com essa bandeira. Estamos aqui levantando a voz por aqueles que não têm vez, por aqueles que não têm voz. Mas aqui há um que levanta a voz por ele. E eu convido também meus pares vereadores para, junto comigo, entrar também nessa luta. Também temos aqui o vereador Romero Albuquerque, que também milita nessa causa. Então, nós estamos juntos, unidos por essa causa. E acreditamos que isso vai mudar o nosso país. Nós vamos ver, efetivamente, as coisas acontecendo e os animais serem respeitados. Nós vamos ver, efetivamente, as coisas acontecendo e os animais serem respeitados.